E salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, mano, vou mostrar a configuração completa do começo ao fim do mapeador Mantis Mouse Pro Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, só peço a inscrição e o like que é totalmente de graça aqui no canal Você pode tá apoiando com like até trazendo mais conteúdo como esse E sem enrolação, bora lá pro vídeo Bom, mano, já tô aqui na tela inicial aqui do HUD, do mapeamento, do Free Fire Vou mapear o Free Fire aqui e mostrar pra vocês Primeiramente eu vou mostrar cada função, pra que que serve, pra vocês entenderem e colocar em prática depois Aqui, ó, aqui vai tá a logo do mapeamento Quando você clicar sobre ela, essa bolinha verde aqui Vai abrir todo o mapeamento que você vai jogar aí no seu jogo Vai aparecer essa tela aqui, com essas opções O mais, essa camadinha aqui que eu tô marcando na edição pra vocês O teclado, essa última opção aqui que eu não sei descrever o que é Mas, ó, você vai clicar primeiramente no mais aqui, ó Vai aparecer todas as opções do mapeamento do seu jogo Pode ser qualquer jogo, Free Fire, Call of Duty, qualquer jogo mesmo que você for jogar Vai aparecer essa tela aqui Essa primeira opção mouse aqui, ela é pra você tá colocando a vista Sabe, aquela vista que tem tipo no Panda Mouse Pro, nos outros mapeadores É a vista, sabe, é o botão da vista do mouse Essa terceira opção tecla aqui, ó, com o mar, tá vendo? Essa terceira opção, ela serve pra você tá colocando qualquer tecla Pra você tá mapeando, é, em cima do seu jogo, sabe? Desde o botão de tiro, desde a tecla de tá agachando, de pular É isso que ela serve E essa opção aqui, ó, W, A, S, D Ela é o analógico Quando você clicar nela, ela vai aparecer o analógico Pra você colocar em cima do analógico do seu jogo, tá? No final desse vídeo eu vou mostrar tudo na prática Como que eu vou fazer o mapeamento do começo ao fim E vou mostrar pra vocês, pra vocês verem Mais facilidade, pra você entender melhor Mas agora eu só tô dando uma explicação mesmo Pra você entender pra que que serve cada função A última função aqui, ó, Aros Ela é setas e flechas traduzido pro português Eu acho que é como se fosse uma vista Alguma coisa assim Que vocês colocam aí, vocês vão entender melhor pra que que serve Mas você clica nela, seleciona e deixa no mapeamento bem pequeno lá Pra não atrapalhar E porque talvez funcione em alguma coisa, né? Preste pra alguma coisa Eu não entendi muito não, mas é basicamente isso É como se fosse uma vista Passando a tela pro lado Vai aparecer essas opções diferentes aqui Essas opções aqui você não vai usar nenhuma Porque é pra quem é pro, né? No caso, pra quem é pago Aí se você pagar, você vai ter acesso a essas funções aqui Porque eu acho que não vale a pena pagar pra ter o modo pro Eu acho que não vai mudar muita coisa E acho que com o modo normal já dá pra fazer muita coisa E passando pra essa segunda opção aqui Ela é a fases Você, com ela aqui, você consegue fazer o mapeamento 1 O mapeamento 2 Você pode fazer outro mapeamento diferente Sem ter que apagar ou editar o seu mapeamento principal Aí você seleciona esse mais aqui Que você pode tá fazendo 1 ou 2 ou 3 Da quantidade que você quiser de mapeamento E essa terceira opção aqui do teclado Ela só serve mesmo pra mostrar se o seu teclado em mouse tá funcionando Se tiver funcionando vai aparecer aqui Mas se caso não tiver funcionando é porque não tá conectado Alguma coisa tá acontecendo Mas tem que aparecer tudo aqui E aqui nessa última opção da barrinha preta Quando você clica nela vai aparecer essa tela aqui Aí vai aparecer essa primeira opção aqui O mouse mod Shotcut Ela é a... pra você jogar pra suspender no Mantis Mouse Pro Pra você configurar o botão de suspender E essa segunda opção aqui Eu não entendi muito o que que serve ela Pra que que serve Se você sabe deixa aqui nos comentários Mas eu basicamente eu não utilizei ela Quando eu joguei nesse mapeador aqui Eu não configurei nada nela Então se você sabe pode deixar aqui no comentário Que eu vou tá ajudando as outras pessoas Que não entenderam o que que é E descendo a tela aqui Nessa primeira opção aqui ó Que tem a... A caixinha pra você habilitar ela Ela é pra você ativar a opção Que eu disse que eu não sabia Pra vocês aqui anteriormente Se você sabe deixa aí nos comentários E aqui nessa botão Opacity aqui Ela é a opacidade do mapeamento Se você quiser um mapeamento mais claro Ou mais escuro Vai de preferência de cada um Mas se você já acostumou com a tecla e tudo Você pode jogar no mapeamento bem transparente Pra não atrapalhar muito a visibilidade E aqui na opção de baixo É a Mantis Opacity É no caso a opacidade do... Da logo do Mantis Mouse Pro Quando aparece aqui Quando você vai clicar pra abrir o mapeamento É só isso só Vamos fazer um mapeamento aqui Agora que todo mundo já sabe Como que configura Pra que que serve cada opção do Mantis Mouse Pro Mas agora eu vou mostrar pra vocês Como você vai fazer o mapeamento Do começo ao fim Na prática aqui Pra ficar mais compreensível pra vocês Aqui clicando na tecla A Aqui na primeira opção Que eu falei no início do vídeo Você vai clicar com o mouse esquerdo Do mouse Vai clicar no botão esquerdo do mouse Que já vai estar selecionando automaticamente O botão de tiro, sabe? Aí você já pode clicar aqui E clicar no mouse esquerdo Que você vai estar conseguindo colocar o de tiro E depois quando você for fazer o mapeamento do teclado Pra você selecionar as teclas Vai ser a mesma coisa Você vai clicar na mesma opção E vai clicar em uma tecla Que já vai estar saindo aquela mensagem lá E já vai estar selecionando a tecla Por trás dessa mensagem aqui Entenderam? Aí você vai colocar certinho aí Em cima do... Do seu HUD Do Free Fire Pra você que joga Free Fire E pra quem não joga a mesma coisa Pra outros jogos, sabe? E... E basicamente isso Eu vou mapear aqui Vou dar até uma aceleradinha no vídeo aqui E não tem segredo não É só fazer isso Que você vai conseguir mapear o mouse pro Você clica em tecla Vai demorar um pouquinho no começo Mas é normal Depois não precisa você fazer isso direto É só... Você faz uma vez E já tá pronto Tchau, tchau Tchau, tchau Como aqui vocês podem ver Que eu já configurei a tecla Pra tá suspendendo Pra quem já é mais antigo Nunca não sabe Que eu uso a Centro Mas caso você usa outra tecla É só você clicar sobre essa opção E tá selecionando a tecla Pra tá suspendendo aqui É a opacidade do mapeamento E do Mantis Mouse Pro Da logo do Mantis Mouse Pro E no começo assim É meio embaçado É... Mapear esse mapeador aqui Mas depois você vai pegando o jeito E vai pegando a prática E vai ficar tudo mais fácil Conforme o tempo Vou tá selecionando agora O botão do analógico Aqui ó... Esse é W-A-S-D Se eu não me engano Aí você vai colocar Peraí que bugou Eu vou tá clicando no X aqui Aqui ó... W-A-S-D Vou tá clicando novamente E vou tá colocando em cima Do analógico do Free Fire Tem hora que esse mapeamento Ele sai Tem hora que volta Assim... Ele é pisca, sabe? Ele fica piscando tem hora Mas isso aí não vai apagar O mapeamento não Ele só pisca à toa mesmo Vou deixar aqui em cima Pra tá mapeando, né? E esse aqui É a... É a vista, né? Esse aqui é a vista Aí você deixa bem no cantinho De cima lá, ó Pra não atrapalhar muito E clicando aqui na configuraçãozinha Da vista aqui, ó Como vocês podem ver Vai tá selecionando É... Aqui você vai tá configurando Na verdade A sensibilidade X e Y Sensibilidade laterais Você deixa aí Conforme você quiser deixar aí Da sua preferência Você habilita as duas opções Pra tá habilitando As duas sensibilidades E é basicamente Esse é o mapeamento Do Mantis Mouse Pro Tem muita gente Que me perguntou Se ele dá ban E ele não dá ban, família Ele é um mapeador Que precisa da ativação E ele não vai dar ban por isso Porque ele não é um clonador Todo mapeador que já vem ativado E que você não precisa De adaptador nenhum Ele dá ban Agora todos que precisam Da ativação Eles não dão ban Então em questão disso Você pode jogar Na sua conta principal Tranquilo Sem ter medo de perder ela Porque você não vai perder ela E também ele não cai com hack E não é um clonador Então é isso, mano Muito obrigado A todos vocês que apoiaram Que deixaram o like Se você é novo aqui no canal Não se esquece de se inscrever Porque aqui no canal Eu tô trazendo dicas essenciais Assim como esse vídeo aqui Te ajudando no mobilador Então é isso, mano Forte abraço a todos E fui Tchau Tchau Tchau